É saudável? É? Um pouco. Gente, eu jurei que era uma cocada. Não é cocada. Para descobrir é peixe. É mais saudável que doce. Hoje é dia de feirinha. Eu esperei muito por esse momento. Gente, nós viemos aqui na La Mai Fresh Food Market. A gente estava procurando na verdade a feira que é aberta domingo, mas parece que fechou. Não tem mais. Era tipo aqui na rua ali, mas não tem. Mas essa aqui a gente tinha olhado, achou que ela era menor ainda, mas até que tem muita coisa. É, pelo jeito é uma feira e vende roupa, vende comida também. É, normal de feirinha de rua. Comemos alguma comidinha gostosa também. É importante sempre. E vamos mostrar o que tem de bom aqui? Sim, a gente está sem máscara aqui fora, mas lá dentro ali já fala. Tem que usar máscara. Enfim, bora lá? Bora. Tem um espetinho gostoso ali. É frango de carne, eu acho. É. E esse aqui, panquequinha. Ó, de sal. E o gostoso. Gosto. Parece diferente. Já visto um sushizinho. Nós vamos dar uma volta primeiro? É, vamos dar uma volta primeiro e depois a gente decide o que vai comer e tal. Pra saber todas as opções, né? Ó, aqui já tem um sushizinho. Top. 10 a peça ou 5. Depende da peça. Tem um sushizinho. É melhor dar de lá, né? Caralho, tô nem mais quente. Ó, gente, tem muita coisa aqui, ó. Tipo, de tudo, na verdade, né? Tem umas coisas não tão bonitas, tipo, e tem, tipo, salame, né? Salame, né? Mortadela, salsicha, camis. Água de coco tá barata, viu? 25. E aqui alguns líquidos que eu não sei o que que é. Ó, castanha. Bonita. Quanto é o tesouro? 100? Ok. Bonita essa. Ó, é bastante bem. Castanha... Do Pará? Não, eu acho que é... De canju. De canju. De canju. Mas tá barato. Quem sabe. Quem sabe. Isso é. Daqui. Tempero? Que que é isso aqui? É o... Chazinho? Chá gelado com aquelas bolinhas lá que eles tomam. Tem muitos peixes fritos também. Ovo colorido. Deixa eu ver aqui. Hello, peixe. Parece torredo. Ó, peixinho. Isso aqui eu acho que é torredo, né? Parece. Porco? Porco? Quanto é esse? 30? 30? Quem sabe, hein? Experimentando um tom mesmo. E quem adivinhar pra que que é essa coisa aqui, ó. No final, se alguém adivinhar... Se adivinhar eu pago um churrasquinho aqui da Tailândia. Você sabe o que que é? Sim. Sério? Eu não sei. Só você pensa. Ah, tá. Não sei, eu sei, eu sei, eu sei. É fácil, é isso. Ó, o que é isso? Ó, o que é isso? Porra, a gente acha que tem um salão muito alto. Porra. Porra, tá. Já quer mandar um? Pode. Hello. How much is this? 10. 10? 10? 2, please. 2. Calma, gente. Pegar o dinheiro. Ah, yes. Ah, yes. Now. Ixi, eu só tenho... 3 changes. Ok. Ok. 10 bar. Eu só tenho nota de mil. Mas ela falou que troca. Passa, olha isso aqui. Tá bonito. Tá bonito. 10 bar, hein, gente. Bem barato. Perfeito. Ok. Pra apontar. Ah, já começou bem, hein. Não conseguiu segurar, hein. Já começou. Bora, papá. Vamos ali pro cantinho. Hummm. Meu Deus. Já pode levar... Nossa. Um 5 já. Pra janta. Pra cada um. Delicioso. Muito bom, gente. Hummm. Era esse peitinho que eu lembro de comer aqui. Da Tailândia, é. É esse sabor, gente. Muito bom. Esse é o chicken satay. Esse é o chicken satay. É tipo porco? É porco. Ah, tá. Não sei se fala porco satay. É, eu não sei. Mas é um pedaço de carne assado. Bom. Só que o tempero, o molho, é meio adocicado. Só que não é ruim, sabe. É tipo... Perfeito. Ó. Isso é gosto da Tailândia, viu. Carne aqui, ó. Brilhante, ó. Macia. Ó. Vamos continuar, hein. A gente nunca passou mal comendo nada disso. Então, assim, até certo ponto é bastante confiável. O pessoal fica nessa... Cuidado. Quando você vai pra Ásia, muita gente passa mal. É real. Porque, tipo, é muito tempero novo e tal. É. Mas qualidade de comida em todas as barraquinhas que a gente comeu na vida aqui na Ásia. Tipo, viajando seis meses aqui e agora de novo. Nunca passou mal com nada. Pode confiar e comer, gente. Se der um piriri, vai dar um dia e passou. Só um dia. Vale a experiência, né. Uhum. Então, vamos continuar, hein. Uhum. Bora. Então, vamos ver aqui agora o que mais. Temos aqui um restaurante. Ó. É barato, viu. Será que é quarenta barras, coisas? Tem aqui, ó. Ah, tem aqui. E essa prática. Ó. Que sopinha gostosa. Oitenta. Vários pratos de quarenta. É. É, a média é barata, né. Começa quarenta, termina ali no máximo oitenta. Então, o preço tá muito bom. É um restaurante bem típico. É o quê? É um restaurante bem típico, ó. É. Dá pra sentar aqui e comer, ó. Aqui também mais opções. Ó. É um restaurante. 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 Isso é bolacha? Caroço, né. É. E aqui também... E várias outras coisas comum aqui, ó. Amendoim, tal. Mais bolacha. Doce. No final a gente vai tentar pegar alguns doces aqui também pra ver qual que é. só vem aquele suco também é aqui uma área mais aqui no fundo né acho que é o fundo das barraquinhas deve ter que andar ali no meio a gente já entrou no caminho errado aqui vamos dar a volta ali mas olha, você vê os bastidores de onde a coisa é feita esse cheiro das cargas cheirão de peixe né tipo o lugar onde vende peixe e carne não tem um cheiro muito bom não você fica meio assim né mas acredita, vai na fé vai dar tudo certo uma área aqui atrás e vamos entrar num corredorzinho aqui aqui alguns peixes hello meu deus olha o nome desses peixes é não é peixe espada não mas olha o bico dele não, mas não é peixe espada eu acho que é grande aqui ó alguns já cortados aqui com mosquito e tudo estamos vivos e aqui temos carai tipo eu encostei sem querer aí comecei a mexer eu assisti Marissa você ativou eles e aqui ó igual uma venda brasileira cheio de mercadoria local vamos ver se tem alguma coisa aqui diferente tipo tudo isso que eu não sei o que é é que é estranho não faço nem ideia o que que seja 10 bar parece 20 10 é tempero né isso aqui ó camarão seco isso aqui é camarão né eles vende caldo eu acho caldo pronto não é ah provável hein olha isso o que que é isso parece é aqui negócio repolho repolho verdade só que cheio de bicho ó cabeçana de alho aí ó 20 aqui normalmente mais barato do que lá no mercado peixe aqui mas bem cuidado porque aqui tem um negócio de rodar ó opa tem um peixe ali legal tô gostando hein bonita até igual a bergina é tudo bem cuidado e aqui ó cabeçana de porco e mais uma vez o coração tripa o coração vai aqui tripa toda a parte do porco ó franguinho aí é foda hein morquita ali ó aqui molhos quenteiros aqui tem uns dão melhor hello que legal esse aqui é mas esse é vegetariano provável né aqui tem mango stick franja franja não gostou porque a gente não comprou dela é salgadinho eu acho que é doce aqui lá esse aqui é típico na hora do game nossa parece beijinho sim no final a gente pode comprar esse hein é legal quer ir aqui vamos ó outra parte da feira nossa essa parte tá bonita tá olha ó talvez a gente leve também alguma coisa da feira né ó ao invés de comprar no supermercado com certeza tipo levar um brócolis uma cebolinha que é isso é aquele negócio tem isso no Brasil é o seu nome não sei alguém sabe o que que é isso é uma variedade bem pronta de coisa viu muito de fruta de verdura muito molho eles vendem muito molho molho de sol saizinho temperos agora isso que eu não sei ah tá é aquele negócio é argilinho olha aqui vem de feijão ó feijão preto só que ele é pequeno molho ó de pimenta de tomate várias coisas carne de porco e tipo uma coisa que eu percebi também que aqui eles vendem tudo da parte do porco assim às vezes essas partes miúdos vendem até mais do que a própria parte sim em muito lugar aqui na Ásia também os miúdos de frango por exemplo às vezes são mais caros do que as carnes maiores tipo coração às vezes o pé vai ser mais caro do que um filézinho de frango por exemplo é estranho pra gente mas é bem comum aqui é tipo como vocês estão vendo é uma feira bem menor não tem assim uma variedade de coisa ou coisas muito chocantes também assim eu acho que tinha mais nessa que fechou que ela acontecia todo sábado à noite que aí tinha muito mais variedade de comida e tal mas assim dá pra vir conhecer o lugar dá pra conhecer um pouco a cultura e tal e toda feira que você visitar é válido sempre vai ter algo interessante vai passar um tempo aqui mas eu gosto de ver os preços também costumações sempre melhores enfim vamos ver se a gente acha mais algo pra comer ali então o que você acha é tô com fome sushizinho ali talvez uma peça ou duas aí eu quero mais espetinho espetinho eu quero experimentar aquele espetinho ó gente aqui também roupas ó no meio de de tudo tem roupa também pijamas inclusive hein pijamas 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 tailandes ali que as mulheres aqui gostam eu queria que você experimentasse um daquele lado eu? é por que eu? porque você é mais aberta mas qual? aquele ali é tudo cru não é não? então exato mas aí não tem que rolar gente falsiche aí hum esse aqui ó ah pode ser esse daqui você não tem coragem não é muito feio hello é 10 também tem mais fritura aqui então ela frita então não precisa ter medo então pega pra você não vamos comer esse e a gente vê é não eu vou experimentar mas filma lá caralho vai fritar em 2 segundos aqui já tava frita ali ela está esquentada esse daqui é diferente também ó verdade em breve vamos cá ai tá quente tá quente pra caralho porque ela fritou com o palito né nossa é crocante parece parece cuidado sorry tá aí ó gente é salsicha e uma massa é ó escuta crocante só que a salsicha daqui é diferente também no cor vermelha hum é uma salsicha sem ser a melhor salsicha que você come no Brasil é uma salsicha ok assim e a fritura ela lembra um salgadinho só que frito você pegar um como se fosse um fandango sei lá só que frito compraria de novo não compraria porque olha o sujeira atrás gente não compraria de novo porque é muita fritura mas é gostosinho é pra experimentar pra 10 bar gente é 10 bar se você tá na Tailândia você tem a oportunidade de comer comida típica salgada que eles comem essas coisas tudo de comida saudável até o mais podrão acho que você tem que experimentar pra ver como é a comida deles aprovado aprovado quer experimentar? não as salsicha não tem gosto? como não? tá chora? não não é gostosa mas tem gosto isso aqui lembra algum salgadinho mesmo tipo de infância sabe? eu não sei o que é entre um Doritos e alguma outra coisa assim é mas é é muito oleoso tipo eu só comeria um pedaço que já estaria de boa então dá pro brejo eu vou comer mais um eu quero que é espetinho ainda quero comer um espetinho lembrei é ó tá boa aquele salgadinho que é tipo poruruca ah bacon 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 é isso é verdade é o gosto que bacon é idêntico é um bacon com salgadinho é enfim mais uma comida que eu vou lá comprar um espetinho ó esse tá fazendo sucesso eu vou pegar um desse escuro que a moça tá pegando que deve ser bom eu vou pegar e vou pegar o o outro vermelhão esse é é bom parece ela ajuda e ajuda eu não sei será que é de carne tá feio tá feio mas mas parece ser carne vermelha é vou pegar um desse esse é grande um pouco vou pegar um desse um desse ó as opções aqui gente ó tá me deixado enfim agora tem que esperar que der uma fica aí não deixa roubar seu lugar não se é a próxima marca a presença é um de cada né um de cada um de cada ali é pode ser olha esse marrom passa na frente e eu não tenho coragem né de falar nada tem uma coisa que eu percebi também que muitas das vezes o povo chega e pega tipo assim a menina não esperou a mulher vincar ela só chega e pega ela come depois ela paga entendeu então é bem mais de boa também até porque a a ponta do espetinho tá virada pra você então só se chegar e pegar mas ela tem que dar uma sadinha ali de novo pra ficar quentinha ela tira de lá e coloca aqui pra dar uma esquentadinha tá quentinha agora eu não sei quanto se eu pegar o dinheiro mas deve ser uns 10 bar também cada eu acho que é um espetinho bem pequenininho era 10 mesmo hein 10 cada é top bora bora experimentar e aí vamos lá eu vou naquele lá desconfiado primeiro qual ai marrom de carne de porco eu acho carne de gado é tem cheiro é porque tava parecendo miúdo não tava não é tá mas não é não é carne mesmo como se miúdo não fosse carne é ruim de comer gosto ruim cuidado ruim pela cara gostando em gole não é porque é uma coisa que eu não gosto só engole o que que é? é fígado odeio fígado tenho pavor de fígado mas tem gente que gosta então pra quem gosta não vai ser ruim é e você vai comer mais? isso aqui não é fígado é o primeiro que é ah tá tipo a textura é diferente é tá borrachudo é esse tá borrachudo e esse tá você morde e desfaz aqui então é fígado e esse aqui é uma carne incompreendida não dá pra morder a borracha não é uma tá eu não sei que parte que é mas não é bom não gostei tá e esse é frango? é eu acho mas que mordidinho ai eu tô com medo é frango bom doce é bom um pouquinho ou tem cara de doce ou tem cara de apimentado não é apimentado zero zero apimentado é doce é doce mas o porco é muito melhor aquele lá né esse aqui tem uns pedaços de pele mole sabe ai me incomoda um pouco mas assim eu como esse esse aqui eu não como não sushizinho agora sushizinho quer comer? agora não sério? sério esse de fígado ali eu não encaro nem não gosto pra quem gosta é top porque o temperinho é bom mas a textura e o gosto do fígado mesmo não dá pra mim agora o sushizinho hein gente e aí vou pegar desse? é o que mais você quer? tudo isso aqui é diferente ó ó ela dá um negocinho então vamos ó um pra cada? um desse pra cada qual? esse que tá bonito esse que mais? não tem que ser dois? só um além de vidro boa é esse aqui também? maionese? pode provavelmente tem salmão você quer de camarão? tenho pode pegar um pra mim vou aqui de longe tá? tá e tá bom? e pega um esquisito aí aquele lá o que é aquele? creme de leite leite condensado é isso é estranho então tá bom né? sim 70 70 70 não 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 só e salto se você tiver sim por favor 70 olha gente tem uns aqui dois anos eu acho que essa amarela aqui é de ovo ah é esse aqui provavelmente é de... isso só pra um carro só pra um carro vamos comer aqui? vamos achar um lugar né tipo e essa será a nossa mesinha isso aqui já arrumou aqui vai pôr um chorizinho a mão vai ficar lembrecada bora hein? tá eu vou experimentar um estranho então primeiro vou deixar esse aqui que eu sei que... tem um de camarão viu? cuidado é não vou experimentar esse aqui ó nossa mesa isso aqui parece... eu espero que não tenha camarão tem não peixe né? é tá isso aqui parece ser um tipo de salmão alga eu esqueci como é que chama isso wakame wakame e bolinhas posso comer inteiro? pode cuidado 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 bom? médio tá quente porque ficou lá né então não tem como ter gelado tem mais gosto de wakame e o arroz do que de salmão e peixe é tem mais gosto de wakame mas é comível agora você tá com ela? então vamos ver o que o Fred vai escolher eu vou no de camarão né já que Larissa não fode é bom é chegou a Laura e falou tá quente não é quente mas tá é ao natural é tá geladinho fresquinho e não é tão bom porque tem maionese em cima então é um gosto que a gente o brasileiro não tá acostumado com sushi com maionese é aqui já é bem comum é porque é barato né então também não tem como a qualidade ser tão boa é deixa eu já engatar mais um vamos no comunzão aqui né mas você pode ver ah eu queria que você comece a comer o neve pode ser eu vou comendo inteiro é você quer deixar um pedaço não sei você que sabe quer eu vou tentar né oi e aí oi 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 e ele tem um darei em cima já é melhor do que só a maionese na verdade vai mas tipo não tem nada eu acho que peixe não sei não consegui sentir gostei e aqui agora o negri mas pode ver que é uma fatia assim fina e de uma parte ruimzinha do salmão parte sei lá a sobrinha ali mais tem gosto de sushi esse tem mais gosto é por causa do salmão e tal bom eu não sei eu vou comer esse então pode esse aqui eu acho que não deixa eu ver se é cani eu não gosto é talvez você goste não gosto tanto de arroz não muito gosto de mel negra tipo isso aqui é bom esse sushi é bom comprar para experimentar mas se tiver com vontade de comer sushi não mata a vontade que eu acho que eu não compraria de novo não nem eu é mas foi bom para saber como ela é um sushi de feira é porque geralmente com só restaurante e muito salmão né tá pagando caro vai comer salmão agora que foi 10 bar a cada peça então enfim bora ali ver se acha mais coisas então para ver o que que a gente pega de finaleira aqui na feirinha né e aí e nós vamos pegar agora um docinho vai ser esse e aí 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 a gente vai pegar um outro ali que a gente viu que é tipo uma cocada algo assim que o cara tá até guardando lá e aí o povo tá fechando a feira já a gente meu Deus que que é isso bolho de laranja lá esse então é essa mais bonitinho né é e e e 20 25 ah só né e e com o arroz negro com alguma coisa que eu tenho aqui ó Só, né? How much? 35 Um car Ah, peguei Achamos aqui agora uma mesinha pra finalizar O que que será? Aqui é um conjunto de sobremesa Nossa Não sei de que tem cheiro Vou experimentar esse aqui Mais estranho Os fios De coco? Não Não é de coco É mole Não é de coco Tem... Não sei O do gosto É bem doce Deixa eu ver Dá um pedacinho É docinho Certeza que não é de coco? E esse? Não Nossa, horrível isso Péssimo Nossa E aquele lá vai, agora esse não vai Não sei A textura dele é estranha Olha, você tá comendo um pão É sério Parece uma massa Mas não tem um gosto estranho É um gosto Sei lá Não é bom mesmo não Olhinha Mas também não é ruim Textura ruim também Mas tem gosto de laranja É melhor Tem um gostinho de laranja É É Não, mas é meu preferidão Deixa eu ver Hummm Não Esse é o pior Cachorro Ou de pão O de pão O de pão é o para eu comprar Ah, eu vou comer isso? Parece cocada Sei lá Eu acho salgado Sério? Não, olha Tem cheiro de sal Hummm Não, eu acho que tem mais Cara de estar sem gosto É salgado? Hummm É? Um pouco Gente, eu jurei que era uma cocada Não é cocada Não é cocada Pra descobrir é peixe É mais salgado que doce Olha É duro, viu? Tipo, tem açúcar porque é caramelizado, eu acho, né? É, não dá Hummm Não sei Não consigo definir o gosto Tipo assim, apesar de ser um gosto estranho Eu acho que esse aqui eu conseguiria comer mais Tipo, é menos desafativo, sabe? Ele parece alguma coisa, eu não sei o que Mas eu estou transpirando É duro, não é muito, não é agrado não Esse é o que? Esse é o que? Ele falou que é um arroz negro É É Deve ser doce, óbvio É um arroz doce E isso por cima, hein? Parece que é geléia de mocotô, né? Parece que é geléia de mocotô, né? É uma gelatina Não tem gosto? Tem, é doce É doce É gostoso Parece de coco Hum Gosto de coco Esse é o melhor até agora Sério? Ah, então vou ter que comer É o mais docinho assim Não Gosto de nada, hein? É É O meu preferido foi esse aqui, ó Que não é tão doce Eu não gosto de coisa muito doce Mas é É bom? É esse, acabou Bom, então, né? Experimentamos e andamos A gente achou que ia ter mais curiosidade aqui na feira Acabou que teve mais comida Mas foi legal Mas foi massa Mas foi massa Coisas diferentes É, bastante curiosidade Coisas que a gente já tinha muita vontade de experimentar Curiosidade, coisa que a gente nunca viu antes também Tipo É um rolê diferente Que eu acho que vale muito a pena qualquer um fazer, cara Tipo E a gente deve ter gastado, sei lá, pouquíssimo Nossa, é Tipo, cada coisa foi ali 10 bar, 20 bar Então é muito barato Brincar aí, menos de 150 bar O mais caro foi a sobremesa, eu acho É Sei lá Sushi foi mais caro, 60, eu acho Mas é Tipo, vale muito a pena Gente, amo esse rolê Rolê de feira também Só faltou um pastelzinho com a garapa aí Era top, viu? É Gostamos dessa Mas com certeza Queremos visitar Muitas outras Tem outras, né? A gente vai tentar visitar Se não aqui em outras cidades que a gente for Isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que vocês acharam mais esquisito Ou se vocês falavam assim Ah, não vou experimentar não Algo que você conhecia, talvez Já veio aqui Ou conhece de algum lugar Tem algo parecido na sua cidade Sei lá, comenta aí Vamos conversar Beleza? Isso tá fechando na feira já Gente, é Isso tá fechando mais cedo Você falou que era oito Vamos embora Essa senhora bebeu uma água ali também Que ficou doce a boca Tchau 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 Aram